Olá, meus amigos de Tati, hoje eu venho com a resenha de um produtinho que eu ganhei, tá? Da minha seguidora Renata, tá? Mas antes, no final do vídeo eu vou dar dois recadinhos pra vocês, tá bom? Então vamos lá pra resenha. Meu cabelo tá aqui, tá? Tá? Tanchadinho, aquela minha prancha descarada que eu faço sempre, né? Só na raiz. E eu coloquei na touca, tá bom? E a resenha de hoje é da Ecobelly, tá? Esse reconstrutor efeito TIA, ele contém colágeno, elastina e ele é uma nutrição profunda. Quando a Renata... Um beijo, Renata, pra você. Muito obrigada pelo produto, tá? Pelo mimo. Eu adorei. E quando a Renata me perguntou sobre esse produto, eu falei a ela que eu não conhecia muito bem. E eu disse a ela que ela é um reconstrutor. Mas ela realmente, ela não é uma reconstrução. Eu li reconstrução, mas é um reconstrutor. Ela é uma nutrição profunda, tá? E assim, antes que vocês me perguntem, não sei onde vende, tá bom? Ela comprou de um fornecedor na cidade dela, que eu esqueci de perguntar qual é a cidade dela, tá bom? E ela comprou na mão de um fornecedor. Então, eu não sei muito bem se vocês vão achar esse produto da Ecobelly na sua cidade, tá bom? Então, vamos lá. Um reconstrutor efeito teia. A Ecobelly é enriquecido com colágeno e elastina e foi desenvolvido para equilíbrio da emoliência dos fios. Repara os cabelos elásticos e danificado por processos químicos e ação do tempo. É modo de usar. Lava o cabelo com shampoo, tira toda a umidade da água na toalha, passa o produto, mexa, mexa, deixando agir por 10 minutos e deixei agir por 20 minutos. Enxaguei e condicionei. E logo no enxague, quando você vai enxaguar, você já sente o cabelo bem macio, bem hidratado mesmo. Eu gostei bastante do resultado, porque hidratou bastante o meu cabelo. Vou ficar assim, porque já fica mais claro. Hidratou bastante o meu cabelo, tá? Então, eu amei o resultado, tá? E se vocês acharem aí na sua cidade, usem-me. Acho que vocês vão adorar. Eu vou abrir aqui para vocês ele. Ele é um produto super cheiroso e grosso. Tá? Um creme branco, bem espesso. Tá? E cheiroso. Deixa o cabelo com um cheiro. Olha como ele é. Ele é um creme bem espesso. Aquele efeito T, ó. Tá vendo? Gostei muito. Eu tive um resultado maravilhoso nos meus cabelos com ele. Tá? Esse aqui é um pote de 1kg. E qualquer coisa eu vou perguntar a ela. Quanto foi que ela pagou? Como foi que ela conseguiu esse produto? E falo no próximo vídeo, tá? Pra vocês. Então, essa aqui é a minha diquinha de hoje, tá? Da Eco Belly. O reconstrutor feito teia. Que eu gostei muito. Melhorou bastante o meu cabelo. Tá bem levinho. Bem macio. Até minhas pontas. Que estão, pela misericórdia. Melhorou bastante, tá? O meu cabelo está no processo de... É quase uma transição. Mas eu não vou cortar o cabelo. Eu só parei mesmo de usar a química por um tempo. Ou não. Né? Então, eu acho que vai dar uma diferença pra vocês verem. Que aqui tá mais claro. Que o resto do cabelo... O cabelo tá bem macio. Bem hidratado. Gostei bastante. Dessa... Dessa hidrat... Dessa nutrição. Não é nenhuma nutrição. É uma nutrição. E o recadinho que eu queria dar a vocês no final do vídeo. Era o seguinte. Dois recadinhos. Sintam-se à vontade pra me mandar qualquer produto pra eu testar. É... Eu recebo muitos comentários. Ele testa tal coisa. Não é mais no meu WhatsApp. Ele diz, você conhece tal creme. Gente, alguns cremes aqui, como esse, eu não acho na minha cidade. Tá? Então, se vocês quiserem que eu teste qualquer produto. É só vocês irem no meu blog, tá? Meu blog. O link do blog tá aqui na descrição do vídeo. Aqui embaixo. Certo? Então, é só ir lá no blog. E... É acessar o blog que lá vai estar o meu endereço. Então, vocês vão ficar à vontade aí pra me mandar qualquer produtinho pra eu testar. Porque, realmente, tem produtos aqui que eu não tô achando na minha cidade. E... É... Às vezes, nem no mercado livre eu acho. Tá? Então, pra quem perguntou se eu vou testar progressiva. Maria Escandalosa vou testar sim, tá? Eu vou ver se eu peço ela pelo mercado livre essa semana. Tanto a progressiva como o Botox. Pra poder testar pra vocês. Porque meu cabelo realmente tá precisando urgentemente de uma progressiva. Porque ninguém merece isso. E o outro recadinho que eu vou dar. Que eu sei que muita gente vai me xingar além desse. É o seguinte. Tá rolando aí uma vaquinha online pra eu consertar a minha câmera. Mais uma vez, ideia dos meus amigos. Tá? E eu fiz a vaquinha online no ano passado. Que era pra recadar o dinheiro pra consertar ou comprar o meu computador. E eu consegui montar o meu computador. Né? Agradeço de coração a todo mundo que contribuiu. E sinto a vontade, gente. Não é obrigatório vocês colaborarem. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Da nossa vaquinha online. Tá? Que... Eu só ia consertar essa câmera um ano que vem. Lá pra junho. Porque... É caro, gente. O conserto. E eu tô achando... E tá muito... Tá sendo muito caro. Tô fazendo várias pesquisas. E tá saindo muito caro esse conserto. Então... Eu já... Já tinha desistido de consertar a câmera. Como novamente os meus colegas... É... Pediram pra eu fazer a vaquinha online. Tá? Então o link vai estar aqui na descrição de vídeo. Do vídeo. Tá? Da vaquinha. E vocês podem contribuir com 5, com 10 reais. Com o valor que vocês... Quiser. Tá bom? Então esse é o recadinho. E... Fique com Deus. Um beijo e um abraço no coração de todos. Principalmente praqueles que me pediram beijos. Sinto-se beijados pela Lili. Desculpa aí a demora dos vídeos. É porque a minha internet aqui está uma merda. Tá? Eu acho que só tem um mega. E... Eu sempre envio vídeo de madrugada. Só que essa semana... Toda mão que eu acordo... O vídeo ainda tá em 20%. Então eu tenho que cancelar o envio. Esperar de nós. Poder mandar de novo. Né? Então minha internet tá uma merda mesmo. Essa semana. Tá? Mas espero resolver isso o mais breve possível. Então é isso aí, meus amores. Um beijo. Um cheiro. Fique com Deus. Bye bye. Que eu fui. Tchau. 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 pouco, com limão, né, aquele nosso alinhamento capilar ou progressivo a caseiro, tanto faz como vocês queriam chamar, o cabelo está desse jeito, tá? Minha raiz está bem inchada, três meses em DNA, então, vocês percebem como é que está? Vou baixar a cabeça para vocês verem, né, a diferença como é que está, aqui está mais claro até aqui assim, né, então isso aqui está totalmente virgem, e o cabelo está nessas condições, eu vou tentar mostrar atrás do cabelo, tá? Para vocês verem como é que está, espero que eu tenha que ver, que ele fica assim, então, olha como é que está o meu cabelo, vou chegar mais para trás, pronto, está vendo como está? Bem inchado mesmo, tá, o cabelo, bem inchado mesmo, então essa aqui é a real do meu cabelo, tá? E eu já comecei a pranchar, por isso que eu vim levar para vocês, e como você sabe, eu prancho só a raiz mesmo, e agora eu tenho que pranchar realmente só a raiz, não é só secar no secador, é pranchar realmente a raiz, porque está bem alta, bem andulada mesmo, vou ficar assim nessa minha peritência até dezembro, que é quando eu vou dar progressiva, e a minha mão está coçando de um jeito para dar progressiva. Então é isso aí, amor, eu queria falar com vocês, até o próximo vídeo, um beijo, cheiro, bye bye, que eu fui!